e tem coisa feia aí e duas possíveis armadilhas que eu tô enxergando aqui para o Bitcoin uma pequena armadilha e uma grande armadilha que eu quero comentar para você aqui na análise de hoje então vamos dar uma olhada não se esqueça se você gosta dos conteúdos canal já deixa aquele like é para apoiar se inscreva ativa as notificações e participe também das comunidades todos os links aqui abaixo na descrição então garas não se esqueça também que a Prime se você acredita apoiando o meu canal vou deixar o link aqui abaixo para você criar sua conta muito rápido tem interface muito bacana copy trade na corretora também tá você pode copiar os melhores três mercado muito bacana também e tem taxas muito baratas também então você pode operar criptomoedas índices commodities tudo usando sua margem em Bitcoin tá aí você ganha 7 por cento de bônus depósito por deixar o link aqui embaixo que são qualquer dificuldade pode falar comigo aí que eu posso ajudar você tá bom então caras vamos dar uma olhada que Bitcoin tá me preocupando aqui aqui agora o que que eu vou fazer em relação a essa operação aqui que tava muito bem né mas tô agora cogitando fechar essa operação que dá para receber tá ontem tava com PNL bem bacana mas caras tá me preocupando bastante aqui agora em algumas coisas aqui no Bitcoin comentar para você tá bom as pequenos aqui tá mostrando um pouquinho de força nesse momento tá mas tá próxima região de resistência que eu estou de olho aqui agora nesse momento né essa região aqui próximo de de meia um oito e essa região que eu estou de olho aqui agora já nos três mil novecentos e noventa pontos três quatro quatro mil pontos aqui para as pequenos né estamos formando essa divergência bullish aqui para as pequenos né mas na minha opinião tem esse risco todo aqui da testar essa região mais abaixo fazer uma armadilha aqui nessa região dos três mil e oitocentos pontos tá não gostei muito esse esquemas aqui agora deixa umas sombras muito grandes aqui tá então é enfim pessoal as pequenos é um pouquinho a imprevisível aqui de poder entender o que tá acontecendo mas por enquanto aqui ela tá dando essa subida e eu estou avaliando aqui de fechar a posição do Bitcoin vou mostrar para vocês aqui aonde aí nesse momento porque a gente pode ter aqui mais uma derrapadinha na minha opinião antes de definir aqui as coisas tá mas obviamente essa divergência aqui do da das pequenos aqui no no quatro horas ela é muito importante como eu entrei para vocês e quando tem as divergências aqui grandes assim ó a gente pode ter então um bom respiro para as pequenos eu acredito que sim a gente possa a buscar testar aqui ainda pegando Fibonacci estopo aqui é fundo que ela formar né não sei aonde vai ser esse fundo aqui para mim esse fundo pode ter inclusive buscar essa região de 3.800 né inclusive seria interessante buscar aqui a região de 68 aqui nessa faixa dos quatro mil e oitenta pontos tá mas por enquanto para mim aqui esse pequeno só poderia então pegar essas regiões Fibonacci aqui até a região dos quatro mil e cem pontos que ela poderia voltar a corrigir tá mas não estou esperando de forma nenhuma as pequenos fazer aqui um pivô aqui romper essa região dos quatro mil e duzentos pontos para deixar claro para vocês que eu não estou esperando isso tá se o mercado fizer isso aqui vai me surpreender bastante daí eu vou realmente ficar extremamente surpreso e e vou desacreditar em tudo que eu acredito aí que eu venho acreditando aí nos últimos dois meses praticamente tá pessoal eu acho que a situação tá bem crítica e a gente tá caminhando para uma crise aí sem precedentes na minha opinião pior lá que eu tenho aqui de tudo 2008 aliás é nos últimos dois três dias assistir aí o seriado do Madoff na Netflix é muito legal cara eu conselho vocês assistirem o seriado Madoff mostra crise 2008 lá como foi junto com o contexto do Madoff e tal pô muito legal curti assistir seriado aí se vocês tiverem outros seriados interessantes aí que falam sobre mercado trading comente abaixo também agradeceria muito vocês quero assistir mais coisas no final de semana então aqui esse pequenos testando essa região de resistência cara estou realmente interessado em finalizar essa essa região essa estreita o Bitcoin tá talvez taliza que durante a gravação desse vídeo vamos ver a espera desistir só que tá numa região então é também aqui agora na minha opinião de de certa uma certa resistência aqui agora né vamos ver se ela consegue consegue romper ela nem eu deixo nem buscou aqui a região de Fibonacci e testar de um 32 na minha opinião tá então é esse é um ponto positivo aqui para para esse P500 mas tá um pouquinho difícil de prever o que que o deixe vai fazer tá na minha opinião e corrigiu muito pouco né então mas a minha expectativa é ver sim algum momento aqui o desejo voltar a testar essa casa aqui do 109 110 pontos tá caras aqui é a visão que eu tenho para o deixe Zipson comentei para vocês que porque acredito nisso né essa região aqui olhando desse topo fundo para mim região que de 618 né e também a gente tem uma projeção dessa desse dessa possível xícara aqui que tá fazendo né se ele é mais ou menos aqui tá fazendo sendo conservador então essa xícara poder levar aqui o a desistir voltar a testar essas casas aqui acima tá bom então para mim é o que eu tô imaginando depois a gente vai poder definir para onde vai a o de Zipson né mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil deixe Zipson romper a casa aqui dos também dos 114 tá acho que é um pouquinho complicado aqui de de romper esses topos mas vamos falar aqui então do Bitcoin que é para isso que vocês estão aqui eu acredito né então vamos olhar aqui que tá acontecendo com o nosso danado do Bitcoin é cara então o seguinte ó Bitcoin formando essa bandeirinha aqui de baixa da importante nesse canalzinho que eu tô dizendo aqui agora eu comentei para vocês na última na última análise que tem esses alvos aqui próximo da região de de dos 21.800 dólares 22 mil dólares né então tem esse topinho também duplo nessa região aqui tá então você pode ir também medir aí o alvo eu também aqui dessa bandeira de baixa se você pegar aqui toda essa toda essa pernadinha que ela fez aqui também seria a projeção desse possível rompimento aqui seria região que próxima dos 21.800 22 mil dólares e testar esse esse fundo anterior aqui tá é estou bullish com Bitcoin até região aqui dos 25.500 para cima eu estou 25.500 entre 25.500 até a região ali dos 20.000 25.800 até então até ali essa região vou estar bullish com Bitcoin após isso caras para mim aqui acho que vai ter uma grande armadilha nessa região aí tá é já mostrei para vocês porque a gente tem muita liquidez nessa zona aqui do 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 High Block né então formando bastante que Deus aqui está ainda mais amarelo ou seja mais mais liquidez formada aqui nessa região tá na minha opinião a gente pegaria então a seria aqui se esse topo dessa dessa rising wedge aqui também dessa cunha né que tá formando acho pegar aqui o diário que tá desenhado para mim aqui então seria possivelmente testar-se esse topinho aqui dessa 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 cunha temos linha de tendência que eu mostrei para vocês também lá lá pegando lá de dois mil e vinte e um a gente tem algumas linhas de tendência formando aqui também nessa zona vai dar uma certa uma uma certa resistência aqui e é bem possível de fazer isso aqui caras porque é a ideia do mercado toda é qualquer objetivo do mercado né como os market makers fazem a maioria de pessoas perderem dinheiro no mercado né deixando as pessoas presas né assim que o os market makers ganham porque a maioria das pessoas não conseguem fechar uma operação com PNL negativo tá é muito raro é três aí que tem é de fato disciplina para conseguir assumir uma perda logo que a pessoa que entende que tá errada ela consegue assumir uma perda mas as pessoas perdem dinheiro porque não conseguem assumir perdas pequenas tá então você pode notar aí quando você teve um prejuízo grande aí você tomou uma um stop foi liquidado geralmente porque você viu que o mercado foi uma direção contrária você não conseguiu assumir é um PNL negativo e achou que ia voltar no preço e acabou não voltando tá aí eu vou dizer para vocês que isso já aconteceu comigo várias vezes eu aprendi né na dor e no sofrimento mesmo e mercado de fato ele é bastante sádico e objetivo aí deixar as pessoas presas em vários pontos aí para poder poder ganhar dinheiro dos dois lados né do tanto dos longues e quanto os shorts tá então para mim o Bitcoin pegando essas zonas aqui é acima dessa região que dos 25.800 por exemplo é pode deixar com certeza vários longues aqui presos nessa região região e liquidar também shorts então por isso aqui a gente pode ter é uma grande armadilha nessa região próximo dos 25.800 tá então eu tô de olho aqui para poder realizar e ficar de fora do jogo aqui eu não vou querer esperar o Bitcoin lá buscar a região dos 28 mil dólares como muita gente tá tentando aí buscar a região dos 28 30 mil dólares né então é isso obviamente pessoal isso aqui aqui é trade né não é minha carteira lá de holding né nada isso aqui é só operação de trading tá Bitcoin é carteira tá lá investimento mas eu tô falando aqui trading que o que eu vou fazer com o meu com a minha banca de trade aqui também operação nos futuros tá então eu tô aqui por enquanto bullet no Bitcoin contudo a gente pode ter uma armadilha nessa região e é sobre isso que eu quero falar aqui focar nessa análise aqui que eu acho bem importante tá então que armadilha aqui é essa cara que eu tô de lado de olho aqui tá bem perigosa e acho que você tem que prestar atenção então a gente tem essa bandeira de baixa que formando o Bitcoin né é e a gente tem uma zona que também no VPDR também bem interessante aqui ó essa região dos até região que dos 20 e 23 mil dólares a gente tem um ponto de controle aqui que dá um suporte e dá meu ver aqui no curto prazo o pessoal tá ficou bem animado aqui também a gente pode ver o open subir muito forte nessa queda aqui é do Bitcoin então preço caindo com o o pinto subindo aqui pessoal abrindo posições interessado nesse movimento aqui tá isso aqui são operações tanto de long quanto shorts tá mas aqui mostra inclusive o long short ratio que dá uma subida nessa região que deixa mais arriscado ainda né então caras na minha opinião a gente pode ter adicionado mais liquidez aqui abaixo e Bitcoin pode fazer armadilha aqui desse falso rompimento na região dos 23 mil dólares tá esse é o ponto principal aqui e a gente pode ainda mesmo rompendo essa região dos 23 mil dólares a gente pode ainda fazer uma divergência bullish aqui tá então é importante vocês ficarem de olho nisso aqui ó a gente mesmo sente romper isso aqui para um pouquinho para baixo aqui fizer esse movimento ó a gente pode então ainda a gente pode ter ainda ter uma divergência bullish aqui no rsi tá então é importante ficar de olho isso aqui a gente fazer acabar fazendo topos descendentes aqui com fundos descendentes com fundos ascendentes aqui no rsi tá então essa é uma grande entrada aqui para o Bitcoin para longues ao meu ver aqui tá então para mim essa região aqui próximo a partir dos 20 de 20 22 mil aqui 600 aqui a gente pode ter uma região porque inclusive tem aqui fundos importantes também nessa zona né o Bitcoin pode tentar pegar essa liquidez a galera que tá tentando aqui buscar essas entradas né como eu acabei entrando aqui no Bitcoin até mais acima na verdade né um pouquinho mais acima mas abriu eu consegui abrir fiz um preço médio bem mais baixo na verdade porque abrir mais pesado é nessas regiões aqui próximo dos 23 mil e 100 se não me engano aqui na corretora na verdade essa minha ordem aqui foi aqui na região dos já que foi comprado aqui essa essa compra foi feita é 23 mil e 260 aqui que foi um Bitcoin né então não é que não é para admitir então comecei a comprar os 23.500 e foi até a região dos 22 mil 23.260 aqui né então é esse trade que tá arriscado na minha opinião a gente pode fazer essa armadilha aqui tá então tem essa questão do do TRD que eu gostei de mostrar para vocês também pode ver aqui no 12 horas na raiblock mostrar para vocês que a gente tá formando aqui liquidez nessa região dos 22 mil e 300 dólar 22 mil e 22.975 e também na região dos 22 mil e 500 dólares aqui para o Bitcoin tá eu tava querendo sair aqui dessa nessa desse três sair não mas realizar uma parcial nessa região dos 24.200 não consegui fazer a realização dessa parcial infelizmente né vou olhar aqui os sete dias o Bitcoin de novo liquidez essa região dos 24 mil e 200 estão quem tiver em longa aí acho que é interessante deixar assim uma uma ordem uma parcial aqui nessa zona e tá formando liquidez aqui na região dos 20 até a região dos 22 mil e quinhentos dólares formando liquidez de dois mil 22.600 né então isso é importante porque a gente pode sim fazer essa essa esse falso rompimento para baixo né vai depender obviamente como vai romper aqui tá caras na minha opinião é bom acompanhar nesse rompimento se a gente vai ter né um aumento aqui do open interest talvez com uma queda uma queda do do long short ratio que o pessoal acreditando que que a gente vai buscar a região lá dos 22 dos 22 mil dólares para baixo e a gente pode ver sim é uma armadilha tá então então para mim se o open interest começar a subir muito subir muito essa queda especialmente se o long short ratio começar a cair a gente pode ter uma armadilha que o pessoal ficar vai ficar ficar preso nessa região aqui abaixo dos 22 mil e 600 dólares tá bom então tome cuidado aqui pode ser uma boa uma boa a estratégia só que obviamente existe um risco né fazer um tentar fazer um trade esse aqui comprar aqui numa região de liquidez essa região é obviamente é um trade bastante arriscado na minha opinião tá bom então não quer dizer que isso aqui vai dar certo 100 por cento mas para mim está com muita cara que o Bitcoin pode fazer essa armadilha aqui tá porque esse pequenos ainda ela pode na minha opinião cadê o gráfico das pequenos ela pode voltar a testar aqui essa linha azul aqui mais abaixo tá bom buscando aqui região dos 3.800 aqui dando uma corrigida fazendo dando um susto aqui no mercado antes de voltar a subir tá bom tá muito fácil isso aqui na minha opinião tá então tá com muita cara aqui que isso é isso aqui esse movimento aqui não acabou ainda mas vamos ver tá hoje saiu até um indicadores aqui se não me engano chamou olhadinha foi hoje que saiu o pedido iniciais em sério do desemprego né saiu dentro aqui praticamente desesperado né nada demais não gerou muita volatilidade no mercado então mercado continua aí né nessa nesse esse rendezinho ali sem sem definir muito a gente não tem muita coisa aí para semana não te dá uma olhadinha aqui que tem eu acho que não tem praticamente nada aqui muito importante no meu ao meu ver aqui né então vai estar um mercado bem bem chatinho aí até poder fazer essa definição mas para mim aqui tá sem querer fazer tentar né fazer uma uma adivinhar aqui que o Bitcoin vai fazer eu acho que tá com muita cara aqui de fazer a buscar liquidez nessa região aqui próximo dos 22 mil e 600 próximo desses fundos aqui ó Bitcoin tem ele acabar voltando então a subir aqui aqui com tudo fazer uma armadilha aqui nessa região aí depois no caso a minha opinião poderia voltar a subir aqui para fazer essa subida e buscar lá essa região aqui dos lá dos 2020 próximos 26 mil dólares tá aí daí sim eu vou estar interessado em no caso inclusive entrar em posição de shorts obviamente eu vou ter que ver se eu consigo ver o preço buscando essa região tá bom caras então basicamente isso essa essa armadilha que eu tô de olho aqui agora Bitcoin vamos ver se aqui vai tomar forma né a também que no raio no raio bloco aqui olhando a bitmex formou liquidez essas regiões aqui dos três 23 mil 840 e também região dos 24 mil e 340 então para mim região de 24 mil 200 aqui eu vou tentar fazer compras aí para o Bitcoin essas nessas regiões aqui a próxima dos nessa região dos 22 mil e 600 dólares tentar arriscar comprar nessa nessas regiões aqui é porque não botar o stop aqui abaixo da região que dos 22 mil e 200 porque se começar a perder muito aqui cara a gente vai lá para os 22 22 mil dólares 21.800 daí fica uma bagunça a gente pode pegar inclusive todas as liquidez lá abaixo até região dos 20 mil e 900 tá então fica um pouco difícil mas para mim essa região dos 22.600 que pode ser interessante montar montar uma posição de long aqui agora tá é não tem coragem de shortar o Bitcoin aqui tá eu acho que nessa região que o Bitcoin tá apesar dessa bandeira enfim é não tem muita coragem de ficar shortando Bitcoin aqui agora essa região para mim estou de olho mais nessa armadilha aqui tá é te dar uma olhadinha aqui também tava dando uma olhadinha aqui na isso aqui não tem muita muita tinha bastante ordem que nessa região Bitcoin tá numa lenga-lenga que tem tem que a suporte a gente três tá mas essas ordens aqui acabam sendo tiradas também tá então é importante ficar de olho que acabou formando uma hora de 22 mil e de 500 também tá interessante vão acompanhar aqui então cara eu acho que mais é isso né o que existe aqui também nem sempre para vocês região dos 24 mil e setecentos que tem forma de liquidez mas não tô muito assim tentando procurar confluência aqui com esse indicador mas não estou achando muito tá então para mim o Bitcoin aqui deu uma 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 certa subida vou estar interessado em fechar essa posição que tem aqui da da Prisbit infelizmente e tentar buscar uma operação tentar fazer aqui uma pressão mais arriscada nesses pontos de liquidez aqui é já um próximo dos 22 mil e seiscentos dólares tá então quanto mais o preço cair que vou tentar entrar botando stop aqui vou ter que valiar talvez botar um stop a perto aqui dos 22 mil 22 mil dólares ou então porque não né se dependendo se eu conseguir entrar uma compra aqui mais a mais aqui no caso mais abaixo botar um stop mais aqui mas acho que que seria muito pedir demais para o Bitcoin né você pedir demais botar um stop aqui abaixo tem liquidez aqui também região dos 22 mil e oitocentão bastante complicado mas tá com cara que tá formando essa armadilha aí tá então presta bastante atenção se você tá uma pressão de long tem que ter bolas aí porque não vai ser fácil inclusive aqui olhando o o a bloca que a gente pode ver que tem aqui na minha opinião tem muita aqui liquidez essa região próximo dos 23 também tá caras aqui tem umas bolinhas grandes aqui de liquidez as 23 mil dólares região dos 22 22 mil e oitocentão vão ver o Bitcoin tem jeito aí de querer buscar essas regiões aqui na minha opinião tá bom então no mais é isso espero que você tenha gostado sei que ficou um pouco né pouco complicada e análise mas fazer o que caso tem que fazer o mercado ele é bem complexo mesmo tá a gente tomar decisões aqui no curtíssimo prazo de o Bitcoin ficou um pouquinho Bairro aí mas eu acho que ainda assim a gente pode buscar essa região próxima dos 25 mil 25.500 para cima e no Bitcoin mas após isso voltar de fora provavelmente aí tá talvez avaliando de entrar na posição de short então é isso a gente se vê na próxima um abraço e aí e aí